No Conexo de hoje, do dia 28 de janeiro, eu tenho uma grata companhia. Eu! Pra poder participar. Ele me convidou, eu ainda não entendi porquê, mas vamos lá. Vambora! Ó, as palavras estão aí na tela, pra vocês. Então, quer começar a conversar? Ah, agora entendi! Tem aqui, ó, quatro palavrinhas... Lavadora, tanque, barra... Não acredito nisso. Ô, tristeza! Corda! Não foi por causa disso que eu convidei ela, não foi por causa disso. Foi aleatório aqui, eu falei, vamos gravar comigo, vambora. Vamos ver como vamos sair. Vai lá. Quer começar? Pode ser. Você quer a primeira? Vai lá. Vai escolhendo, vai clicando na palavrinha que você tem que combinar quatro. Ai, eu sou ansiosa. Vai. 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 Ô, misericórdia. Ela pensou que a tela era touch, ela ia clicar na tela. Vai. Não cheguei nesse nível ainda. Por enquanto, é normal. É, por causa do celular, eu costumo. Varal. Ó, varal. Lavadora. Tem que ser rápido? Não, não tem tempo. Corda. É, corda e varal, né? Tipo assim, pra pendurar a roupa. A corda e varal é a mesma coisa. É. Ai, meu Deus. Cadê? Lavadora. Tábua. A gente passa a roupa. Olha, já se incorporou a dona de casa ali. Mais o que, meu Deus? Sexto. Sexto. Sexto de roupa. Oi, viu? Ah, dona de casa. Poxa. Agora eu vou, Amanda. Eu vou na diversão, né? Que eu gosto do quê? Dona de casa. Já vi que tem aqui uma bola. Uma pipa. Pipa. Brinquedo. Bola, pipa. Bola, pipa. É. Bola e pipa. Não tem mais brinquedo aqui. Bola e pipa. Esse frisbee é o quê? Tu sabe? Então, frisbee é um... É tipo um disco que a gente joga... Pra brincar com o cachorro, né? Tu joga assim, ele vai lá buscar. Bola, pipa. É, brinquedo também. É. Corda. Tu brincava de pular corda? Muito. Eu também brincava. Muito, eu adorava. Tu lembra uma musiquinha? Tinha uma musiquinha que tinha que... Daqui, naquela... O homem bateu na minha porta? É, era assim. Oh, Deus. Ai, Senhor. Mas vamos lá. Bola, corda, pipa. É... Será que é esse frisbee? Não foi. Não rolou, não rolou. Não rolou. É difícil isso, né? É. Posso tentar mais um? Vai. Eu vi um aqui que me chamou a atenção. Porque aqui, ó. Pelicano é um pássaro, né? Gaivota. É, a gaivota... Também é um pássaro. Albatroz e a Tobá. Ah! Nossa, a Tobá é um pássaro? É um pássaro. Sabia. Ele é um pássaro aquático, se eu não me engano. É isso mesmo, a ovas marinhas. Tu é, mano. Eles, tipo, ficam assim, em cima dos mares, oceanos, assim, na beiradinha, né? Pra depois levantar um voo. Felizmente você, né? Vai lá você agora. Ai, meu Deus. Olha aí. Olha aí. Tanque. Diária de serviço, vocês viram que ela entendeu tudo, né? Foi que foi. Tanque, tanque. 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 Aí tá indo pra área de serviço de novo, tá? Pensando aqui, lavar roupa no tanque. É. Não é mais isso, a gente já passou. Tanque. Agora. Tanque, tanque. Ó, a gente pode linkar com outras coisas. Isso é difícil. É. Vai, Alra. Sei lá. Você que é bom. Betoneira? Betoneira. Tanque, betoneira. Não, tô pensando, tipo assim, caminhão, né? Porque, ó, betoneira é tipo um caminhão que gira o concreto pra poder fazer laje, a construção. Faz sentido. Aí tem o pipa também. Caminhão pipa pra poder levar água, essas coisas. Caminhão tanque, né? Tanque, né? E cegonha, que carrega os carros lá, né? Ah, cegonha poderia entrar nas aves. É, nas aves. Ah! De obra eu entendo pra caramba. Mentira. Agora. Valeatório. Sobrou o óbvio. Olha aí, ó. Pô, eu pensei que bola era tipo um brinquedo de criança, mas graveta e bola? Graveto, corda, bola. Frisbee. Frisbee. O quê? Ó, do cachorro! Ah, tu ainda falou. Eu falei, eu falei do frisbee. Não niquei o graveiro, que a gente joga todo o niqueiro, né? Gostei, gostei, gostei. Show de bola. É nóis. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e até o próximo vídeo.